Estamos aqui em Cascavel, ao meu lado aqui a gente tem o agente de trânsito, Leandro Miranda, para falar sobre que o município de Cascavel foi contemplado com o programa CNH Popular, que é uma parceria do Governo do Estado, em parceria com os municípios. Leandro, Leandro Miranda, que é agente de trânsito, e fala, o município foi contemplado com a CNH Popular, e como será todo esse processo, Leandro? Primeiramente, bom dia a todos, bom dia, Guilherme. Realmente, o município de Cascavel foi contemplado, diante da quantidade de municípios que tem no Ceará, ele foi um dos contemplados, primeiramente porque teve o órgão municipal como importância do trânsito no município. Tendo o órgão municipal de trânsito no município, já é um critério para ser aprovado. Depois, em relação à quantidade de habitantes, hoje nós vamos ter em torno de 70 mil habitantes em Cascavel, e desses 70 mil, 223 foram aprovados na CNH Popular. O processo vai ser o seguinte, devido à quantidade de aprovados, o município disponibilizou dois dias. Então, o Leandro agora vai estar falando para a gente sobre a comissão de habilitação da CNH Popular em Cascavel, que foi disponibilizado dois dias, não é isso, Leandro? Exatamente. Devido à quantidade de aprovados, foi dois dias que foram disponibilizados em Cascavel. Nos dias 27 de novembro e 28 de novembro, nesse final de semana que vem, no caso. O local tem que comparecer os candidatos aprovados na Escola Marcondes Reis, Escola Estadual, que se encontra no Espaço Nobre. O horário de 8 da manhã até as 17 horas, tá certo? Importante lembrar, os candidatos do Enem, que vai acontecendo de 28, compareçam no dia anterior, para não perder essa oportunidade. Devem levar a seguinte documentação. Esse programa, Guilherme, ele foi aprovado para três tipos de critérios. As pessoas contempladas foram aquelas do programa Bolsa Família. O segundo critério, que foi do sistema egressa, sistema prisional. E os pessoas com deficiência, né? Pessoas com deficiência. A documentação exigida, RG e CPF. Com provando de endereço, tá certo? Se não tiver, levar a declaração de endereço, tá certo? Em relação aos portadores de deficiência, laudo médico. Em relação aos ingressos, sistema prisional. Declaração obtida na Secretaria de Segurança Pública do Estado, tá certo? Em relação aos contemplados do Bolsa Família, declaração junto ao CLAIS, tá bom? Todos esses documentos têm que estar legíveis, muito importante estar legíveis, sendo originais e cópias, tá bom? No local, a gente vai colher toda a documentação. Eles vão passar por quatro etapas, tá bom? Vão ser submetidos à obtenção da sua foto, tá bom? Posteriormente, vão ser submetidos a um exame clínico, tá bom? E em seguida, teste psicológico, tá bom? O candidato, tendo passado por todas as etapas, eles vão ser direcionados para a autoescola, tá bom? É uma etapa posterior. A gente tá conversando aqui, gente, com o Leandro Miranda, ele é agente de trânsito, tá explicando pra gente aqui como será todo esse processo dessa comissão de habilitação da CNH Popular aqui no município de Cascavel. Então, Leandro, pra gente concluir, né? É importante falar, esses candidatos, eles precisam estar aprovados pra poder ir lá. Outra questão muito, muito importante, Leandro. O candidato que for no sábado não precisa ir no domingo. Exatamente. Não é dois dias que eu vou ter que ir dois dias. Você só vai apenas um dia. É bom afilizar isso, né, Leandro? Exatamente, Guilherme. O candidato aprovado existe no site do Detran, nas redes sociais do Detran, Instagram, Facebook, um link de acesso onde ele pode verificar se foi aprovado. Porque muitos se inscreveram, mas poucos foram aprovados, tá certo? Então, é importante ele saber se está aprovado, comparecer no dia específico, no caso, dia 27, no dia 27, vai no dia 28, mas não pode perder, tá bom? No horário contemplado, no dia 8 a 17, tá certo? Com toda a documentação exigida, tá bom? Essa documentação também se encontra no site do Detran, caso queiram pegar mais informação em relação a isso, tem um telefone disponível também do Detran, tá bom? Então, gente, você que foi aprovado, né? É bom saber se você foi realmente aprovado para você não dar a viagem, né, Leandro? Para não haver nenhum tipo aí de desgaste, vamos dizer assim. Então, sabendo que foi aprovado, comparece lá na escola, no local, levando toda a documentação que com certeza vai dar tudo certo, né, Leandro? Se Deus quiser, é importante frisar que esse problema vira evidenciar muitas pessoas carentes, né, principalmente os carentes, porque hoje em dia o processo de habilitação é muito custoso financeiramente, né? Então, o governo do estado, em parceria com os municípios, disponibilizou cerca de 25 mil habilitações CNH popular, entre categoria A e B, tá certo? Então, é muito importante você não perder essa oportunidade, porque é única, tá certo? Quem está conseguindo ser aprovado, pode se considerar muito importante essa informação, no caso, né? Então, vamos comparecer que é importante, tá certo? Então, a gente conversou aqui com o Leandro Miranda, ele é agente de trânsito e está conversando aqui com a gente. Leandro, a gente quer agradecer pela entrevista, pela disponibilidade também. A gente está aqui em frente à Secretaria de Segurança Pública e Cidadania do município de Cascavel, que também é onde funciona a sede da Emutran, que é o Departamento Municipal de Trânsito aqui do município. Então, eu quero agradecer a entrevista e dizer que a gente está à disposição. Eu que agradeço, Guilherme, pela atenção, tá certo? Frisando, mais uma vez, a documentação exigida. Não pode esquecer essa documentação. Muita gente está esquecendo, está perdendo a oportunidade por uma questão, um detalhe, né? E agradecer, mais uma vez, a sua intenção de proporcionar uma maior amplitude de conhecimento em relação a essa categoria popular, tá certo? Muito obrigado. Obrigado, Guilherme.